Oi pessoal, tudo bem? Pela primeira vez na história, a empresa de Maricá, que é a aviação Nossa Senhora do Amparo, adquiriu um ônibus desse modelo para a sua frota. Gostaria de chamar a atenção, uma observação, que esse modelo vai ter o sistema tarifa zero, o EPT, que está com a cor vermelha aqui. Nunca na história da empresa ela adquiriu frota desse modelo e dessa carroceria. Apesar da Nossa Senhora do Amparo, nesses últimos períodos, tem renovado em peso principalmente a frota rodoviária, mas também a frota urbana. Então é isso que me chamou bastante a atenção nessa foto, no momento uma unidade. Não sei se virá mais, mas quem puder me informar melhor, se eu deixar os comentários aqui embaixo. Esse aí acho que foi visto na montadora, que em breve estará na garagem da empresa, da cidade de Maricá. E assim, vencendo com a empresa, com a renovação também na frota rodoviária e baixando alguns veículos urbanos antigos. Recentemente ela baixou urbanos, já não está mais na empresa, foram vendidos. E chegou também a baixar alguns rodoviários que também não estão mais na empresa. Acho que a última renovação com o rodoviário foi com o covil, foi com o Marco Polo. Eu só não estou me recordando agora, mas foi uma renovação em peso para substituir os rodoviários mais antigos. Então é isso. Essa é a grande novidade. Continue acompanhando o canal, se inscrevendo para você que gosta desse tipo de tema. E eu encerrarei o vídeo por aqui. Até a próxima.